Você já se perguntou sobre as criaturas colossais que vagam pelos vastos oceanos do nosso planeta? Imagine o abismo azul, onde a luz quase não toca e o silêncio reina supremo. Este é o reino dos gigantes, o lar das maiores criaturas que já agraciaram o nosso planeta. Planeta Baleias Gigantes Esses titãs do mar vêm em uma variedade de formas e tamanhos, desde a imponente baleia azul, o maior animal que já existiu, até o misterioso e indescritível cachalote gigante, famoso por suas profundezas do mar mergulhos. Esses leviatãs gentis possuem uma série de características únicas que lhes permitem prosperar no mundo cruel e implacável do fundo do mar. Seu tamanho, força e resiliência os diferenciam, tornando-os um assunto fascinante para explorar. Agora que nos despertou sua curiosidade, vamos mergulhar mais fundo no fascinante mundo das baleias gigantes. Imagine viver num mundo em constante movimento e mudança, um mundo tão vasto como o oceano. Esta é a realidade das baleias gigantes, criaturas que fizeram do azul profundo o seu lar. Baleias gigantes como a baleia azul ou a barbatana, são encontradas em todos os oceanos do nosso planeta, desde as águas frias do Ártico e da Antártica até os mares tropicais. Esses mamíferos são verdadeiros nômades, adaptando-se às condições em constante mudança de seu mundo aquático. Essas adaptações incluem mudanças na sua alimentação, padrões e rotas migratórias, dependendo da disponibilidade de alimentos e da temperatura da água. Considere seus padrões migratórios notáveis. Todos os anos, baleias gigantes embarcam em viagens de longa distância, viajando milhares de quilômetros. Elas passam os verões se alimentando de nutrientes. Ricas águas polares, e quando chega o inverno, elas se dirigem para águas mais quentes para dar à luz e criar seus filhotes. Mas não se trata apenas de adaptação a diferentes ambientes. As baleias gigantes também desempenham um papel crucial no ecossistema oceânico. Eles interagem com uma variedade de criaturas marinhas, desde minúsculos plânctons até grandes tubarões. São um elo vital na cadeia alimentar e contribuem para a saúde e o equilíbrio da vida marinha. O seu mundo é uma sinfonia de movimento e mudança, uma dança de sobrevivência e adaptação. É um mundo tão complexo quanto belo, e é um mundo que está sob ameaça das alterações climáticas e da atividade humana. Assim, apesar dos desafios do seu habitat, as baleias gigantes adaptaram-se para prosperar nos oceanos do mundo. Uma criatura do tamanho de uma baleia gigante precisa de muita comida para sustentar sua energia. Mas o que exatamente comem esses enormes mamíferos? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar fundo no abismo azul, a sua sala de jantar natural. As baleias gigantes, como as baleias azuis e as baleias comuns, subsistem principalmente com uma dieta de pequenos animais semelhantes a camarões chamada crio. Durante a época de alimentação, uma baleia azul pode consumir até 40 milhões de crio num único dia. Isso é aproximadamente o peso de um ônibus escolar. Mas a sua dieta não se limita apenas ao crio. Dependendo da espécie e da sua localização geográfica, algumas baleias também se alimentam de uma variedade de pequenos peixes e lulas. A baleia jubarte, por exemplo, é conhecida por seu paladar diversificado, desfrutando de uma miscelânea de crio, plâncton e vários peixes pequenos. Para capturar suas presas, as baleias gigantes empregam vários métodos de caça. O mais comum é a alimentação por filtração, onde engolem grandes volumes de água do oceano e filtram suas minúsculas presas usando placas de nadadeiras na boca. Algumas espécies, como a jubarte, usam uma técnica conhecida como alimentação com rede de bolhas, onde sopram bolhas para capturar e confundir suas presas. A estação e o local também desempenham um papel crucial em sua dieta. Nas regiões e estações mais frias, quando o crio é abundante, as baleias comem o quanto querem. Mas durante os meses mais quentes e em águas mais quentes, quando a comida é escassa, eles dependem das suas reservas de gordura. É fascinante ver como esses gentis gigantes se sustentam no vasto oceano. As baleias gigantes não são apenas criaturas solitárias que vagam pelas profundezas do oceano. Eles também têm uma vida social. Eles se comunicam, têm estruturas familiares e até participam de rituais de acasalamento únicos. Sim, você ouviu direito, as baleias falam umas com as outras. Eles usam uma série de sons complexos, desde cliques até músicas, para se comunicarem a grandes distâncias. Cada baleia gigante tem uma voz única e usa frequências diferentes para expressar mensagens distintas. É uma linguagem que ainda estamos nos esforçando para entender. Quando se trata de família, as baleias são surpreendentemente semelhantes a nós. Eles formam grupos familiares muito unidos, conhecidos como vagens. Esses grupos podem variar de alguns membros a várias dezenas. E dentro desses grupos há um forte sentimento de unidade e cooperação. Eles caçam juntos, protegem reciprocamente de predadores e até ajudam reciprocamente em momentos de necessidade. Mas talvez o aspecto mais fascinante da vida social das baleias sejam os seus rituais de acasalamento. Ao contrário de muitos animais, as baleias gigantes não têm uma época de acasalamento específica. Em vez disso, os homens competem pela atenção das mulheres durante todo o ano. Essas competições podem ser intensas, com os machos exibindo sua força e tamanho. Mas não se engane, nem tudo se trata de força bruta. As baleias também cantam canções lindas e complexas para atrair seus parceiros. Estas estruturas sociais complexas mostram-nos que as baleias têm uma vida social rica e complexa. Eles amam, brigam, se comunicam e cuidam um do outro. Na verdade, eles são mais parecidos conosco do que jamais imaginamos. Viajamos pelos vastos oceanos, explorando o estilo de vida fascinante das baleias gigantes. Vimos seus habitats, abrangendo vastos oceanos abertos, onde essas criaturas colossais navegam com facilidade. As suas casas, repletas de vida, são parte integrante da sua existência, proporcionando-lhes o sustento necessário e um parque infantil para suas interações sociais. Investigamos sua dieta, um menu diversificado de crio, lulas e peixes pequenos. É surpreendente pensar que esses seres enormes se sustentam em criaturas tão minúsculas. Mas é esta dieta que lhes permite atingir tamanhos tão impressionantes, realçando o delicado equilíbrio da natureza. E quem poderia esquecer sua vida social? A maneira como eles se comunicam, os laços que formam e sua natureza carinhosa são simplesmente cativantes. As suas estruturas sociais são complexas, mas eficientes, revelando uma profundidade de inteligência e emoção que muitas vezes passa despercebida no reino animal. Em essência, esses gentis gigantes do mar não são apenas magníficos em tamanho, mas também em seu estilo de vida complexo. Eles incorporam a beleza, a diversidade e a complexidade da vida no oceano. A sua existência é um testemunho das maravilhas da natureza e da interligação de todos os seres vivos. Da próxima vez que você pensar nessas criaturas colossais, lembre-se do estilo de vida fascinante que elas levam nas profundezas dos nossos oceanos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada esclarecedora.